A partir de hoje as fotos selecionadas pela comissão organizadora do concurso fotográfico Cidade em Foco estão disponíveis para votação popular no site da Câmara Municipal de Cubatão. Vale lembrar que cada pessoa poderá escolher até três imagens. Participe e ajude a selecionar os melhores cliques do município. A votação se encerra no próximo dia 20 de outubro.